Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Jurassic World, e é o seguinte... Já vamos começar aqui, véi, sem pensar muito, já vamos batalhar contra um... Que que é isso? Meu Deus do céu! Rapaz, o cenário de Batalha 20 é bem difícil. Tá, a gente vai começar então aqui contra, no mínimo, o Anquilosauro, que é um herbívoro. Ele é muito forte. Tá. Na verdade, ele não é tão forte assim não, tá? Deixa eu ver quem que eu posso colocar de carnívoro. Cara, eu vou mandar o Majunga ao Carnotauro, gente. Majunga, beleza? Majunga-sauro contra ele. Contra o Tiranossauro, galera, a gente vai mandar o... Nuna-sucos, beleza? E contra o Nasus-toceratopo, a gente pode mandar o Carnotauro também. Eu sei, galera, já tá na hora da gente chupar esses caras aí, né? Tipo o Carnotauro, mas por enquanto não dá, né? Vamos ver o que esse cara vai fazer, gente. Bom, Anquilo... Tiranossauro não é mesmo que o Rex, né, gente? Eu tô viajando aqui nas ideias. Esse Anquilo é bem legalzinho. Trocou, mandou o Tiranossauro. Chegou me atacando. Beleza, deixa ele. O ataque dele é bem forte, por sinal. Nossa, temos um probleminha aqui, galera. Vou ter que mandar o Nuna-sucos agora. Porque o Nuna-sucos só tem vantagem contra ele, galera. Só que se ele me atacar muito, eu vou levar muita desvantagem aqui. É capaz que ele me mate, dependendo de quanto que ele atacar aí, tá? Então por isso que eu bloqueei uma. Boa. E acumulei outro. Perfeito. Mais ou menos, né? Muito bom. Tá, agora... Um... 270 não mata ele. Tá, o próximo mata ele. E vamos bloquear uma. Sei lá, velho. Boa. Matei ele. E a gente vai chegar defendendo contra um herbívoro que não vai ter vantagem. Mas ele é um pouquinho forte. Vai dar 100 de ataque. Talvez ele consiga matar a gente. Beleza, matou. Mas não tem problema, pessoal. Sabe por quê? Porque agora a gente tem muita vantagem contra ele e o Nasutocerato. Puta, certo. Um... Tá, não vai matar, eu acho. Eu acho que eu fiz uma cagadinha aqui, mas beleza. Dois ataques não mataram ele. Mas... Muito provavelmente ele vai me matar. Ele deu o ataque total, né? E agora... Eu ataquei errado, tá, gente? Beleza, ataquei errado. Mas o Carnotauro aqui vai fazer milagre, velho. Ah, vai. Porque eu acumulei dois. Então, um a gente mata ele. Vamos defender duas. E vamos acumular três. Vamos ver no que deu. Beleza? Certinho. E agora a gente vai chegar aí. Chegando contra o Nasutocerato. É 41 de ataque. Então ele tem que atacar muito pra conseguir me matar. Não vai conseguir, obviamente, tá? Se ferrou, Manolo. Se ferrou. Tá aí, é nosso. É aquele negócio, né, gente? Eu tô agora começando a calcular mentalmente os pontos que a gente usa, que gasta. Só que às vezes eu me confundo. Acabo clicando em coisas que não deve. Mas no final das contas, deu tudo certo. A gente ganhou. O cenário de Batalha 20. E vamos ver. Uau! Eu ganhei o Tiranossauro, velho. Eu ganhei o Tiranossauro. Lendário. Meu Deus do céu. Ah, é pra pesquisar. Eu fui trollado de novo, gente. Você tá brincando comigo, né? Eu ganhei pra pesquisar, gente. Puxa vida. Tá bom, né? Muito obrigado, hein? Eu ganhei o Anquilo, gente. O Anquilo realmente eu ganhei. Não, pesquisar não. Ô, caramba. O Anquilo a gente vai incubar. Tá. Tem aqui um Quetzal. É Quetzal isso aqui? Não é a Lanca, né? A Lanca. Vamos colocar ela lá. A Lancazicha. E aqui tá tudo insanamente as paradas aí, velho. Mano, o que é isso aqui, ó? Esse primeiro aqui. What? Que bicho que é esse, galera? É aquela tartaruga? Pior que eu nem lembro qual que são os dinos que estão aqui. Mas não tem problema, pessoal. Ó, pra esse vídeo não ficar tão curto igual o vídeo passado, que vocês deram uma reclamada, aí a gente vai fazer o seguinte. Tá, ó. Eu não ganhei mais nada, velho. Tá muito pobre essas coisas aí. A gente já tem o cenário de Batalha 21, mas eu vou pra esse evento aqui, galera, que é o Clube das Caudas. Requer um herbívoro. Tá. Cara, é Tuagin... Tuagin Angossauro. Caraca, velho. Tem três level 35? Não, é 33, 35 e 37. Deixa eu entender isso daqui. A gente não pode usar um carnívoro, então é isso. Tá, eu posso usar um Estego, que o meu é mais forte que o dele. O meu Unaissauro, que é bem mais forte também. Mas eu tô achando que eu só posso usar um, galera. Deixa eu ver. Não, beleza. É só herbívoro. Então tá de boa, tá? Esse Unaissauro é muito forte, galera. Muito bom. Vamos lá, filhão. Ele parece um Galimimo. Ele é magrelão, mas ele desce a lenha, galera. Começou me atacando. Beleza. Tem dois Estegos. Esse Tuagin Angossauro aí, galera, me parece que não é muito forte, né? Porque, apesar dele ter um monte de espinho... Sei lá, né? Vou acumular tudo, velho. Vamos ficar na vantagem bruta aqui. Então ele tem 200 de vida e 60 de ataque no level 33? É meio ruimzinho, hein, galera? É meio ruimzinho. Capaz que eu leve todo mundo só com esse Unaissauro aqui, tá? Vocês querem saber. Um. Um, dois, já leva ele. Um, dois, três. Vamos lá. É, ele defendeu. Eu não contava com isso, mas tá bom. Eu acho que ele não vai conseguir me atacar. Muito provavelmente. Eita, nós. Mas tá acumulando ponto, hein, danado. Tô vendo isso aí, hein? Um, dois. Um, dois. Um. Um de defesa. Caraca, velho. O maluco tá bloqueando tudo. Ih, rapaz. Agora eu perdi o meu. O maluco. Não perdi, não, porque eu defendi, né? É, você tá brincando demais comigo, cara. Um, dois, três. Um, dois, um. Agora que eu apavoro na parada aqui, ele para com isso. Que sacanagem, né? Mas, beleza. O primeiro foi. Esse segundo aí, a gente pode matar de cara já, se ele não me matar. Não me mata, não me mata. Uau! Bela defesa. Eu vou matar ele de cara, nem que a gente perca o Naissauro, tá? São três batalhas, lembrando, que a gente vai fazer. Então, quanto mais a gente poupar os nossos dinossauros, melhor é. Vou atacar tudo. Morre! Boa, matei. Tal. Beleza, gente. Agora, muito provavelmente, esse próximo vai matar o nosso. Só que o meu próximo estego vai descer a lenha nele. Beleza. Isso aí, filhão. Aproveita enquanto você pode. Se bem que o nosso estegossauro não tem um poder de ataque tão forte quanto o Naissauro, né? Então... Mas, com cinco pontos, imagino eu que dê cinco pra matar ele. Deu, tranquilo. Uuuu! Caraca, gente. Boa. Primeira batalha foi um sucesso. Foi tranquilo. A gente só morreu com um dinossauro por uma falha minha ainda. Mas, beleza, gente. Vou ganhar um pacote super raro se eu ganhar isso aqui. Mano, agora só tem um ali. Triceratopo. Será que dá... Nossa, 800 de vida, rapaz. Será que eu posso usar um Ketson? Não, Ketson. Faz sentido. Um carnívoro, quer dizer. Eu acho que não, velho. Mas... Só... Ai, caramba! Eu fui só com ele. Nossa, vai dar ruim isso aqui, galera. Tô loucão mesmo, né? O maluco tem 800 de vida. É impossível matar ele, galera. Sozinho. Ai, ai, ai. Ela já matou. Tá. Beleza, gente. Eu comecei tudo errado isso aqui, tá? Me desculpem por isso. Eu ganhei uma conquista ainda. Tá. Estegossauro, Diplodoco. Pode ir o Diplodoco. Naissauro e Estegossauro nível 20. Vai lá. Pode ser assim, tá? Esse Diplodoco, ele só vai pra acumular pontos, gente. O Naissauro deveria ir por último, porque ele é o mais forte de todos. Cometi uma gafe, né? Cometi uma gafe. Mas se bem que pensando aqui, galera, acho que não vale a pena não, tá? Estego, vai ficar... Não. 116? Não, 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 não. Vai. Você vai morrer pra salvar a pátria, mano. Vai morrer pra salvar a pátria. Uau. Uau. Beleza, gente. Foi bom isso aqui, hein? Tirei um pouquinho de vida dele. Nada mal. Vamos ver o que ele vai fazer, hein? Mano, o que ele tá fazendo? Esse cara tá acumulando pontos também? Eu vou matar ele com o Naissauro, hein? Fique esperto, Manolo. Tô! Já era. Eu achei que ele ia matar o meu. Eu não sei porque eu tava esperando por isso, mas foi mais tranquilo do que eu imaginava. Beleza, agora só mais um, gente. E vamos ver. Nossa, galera. É um Estegossauro nível 40. Tá, que demais, galera. Que demais. Tá. Vamos fazer o seguinte. O primeiro vai ser pra morrer. Certo. Eu vou tentar... Não, faz assim. Eu acho que não pode colocar carnívoro, né? Mas eu vou tentar, galera. Quando eu vou tentar foi boa, né? Mas beleza, então. Vai Estego, daí vai o Naissauro. Ah, dá pra colocar carnívoro sim, mano. O que eu tô viajando? Eu achando que não dava. Tá, olha que bonito esse Estego, gente. Que bonitão ele, cara. Tem cor de fogo, né? É louco. Tá, ele vai atacar com dois. Tranquilo. Alossauro, sinto muito, mas você veio pra morrer. Você é muito fracão, cara. Você é muito fracão. Esse Estegossauro, eu não quero falar nada, mas ele também veio pra morrer, viu? E eu acho que ele não vai me atacar agora. Atacou com um. Não vai matar. Beleza. Beleza. Muito forte esse Estego aí, level 40, gente. Muito forte. Ataca tudo, vai. Vai, Estego. Boa. Tiramos um pouquinho de vida dele. Essa é a ideia, tá? Não é matar. É só tirar um pouco de vida. E a gente trabalhar o nosso jogo aqui, porque na próxima eu já consigo, se pá, matar ele. Boa. Vai matar o meu Estego. Sobrou ataque aí, hein, filhão? Mas agora você se deu muito mal, porque o Naissauro não perdoa. Olha só quanto de dano que a gente vai dar nele, pessoal. 3, 2... 1.800, velho. Nossa Senhora. Adeus. Esse bichinho aí, apesar de ser um avestruizinho, galera, o bicho é carnicerão, velho. Manda bala em todo mundo. E o Estegossauro já era, velho. Muito bom esse Estego, mas foi pra fita. Tá aí, gente. Super raro pra nós. Cruzem os dedos que vem um super raro top. DNA, dinheirinho, dinheirinho. Zea Gingopteros. Não conheço esse cara. Será que é bom? Será que é bom isso? Sinário de Batalha 21 tá bloqueado, velho. Por que eu não posso? Ué? Tá. Tudo bem. Galera, vamos ver esse carinha que a gente ganhou. Não dá pra ver a informação dele? Caraca, mano! Ele tem 700 de vida e 300 de ataque. Minha nossa, gente. Incuba, velho. Incuba porque esse é épico, hein? Meu Deus! Mano, Quetzal e Tapejara ficaram no chinelo. Não quero falar nada, não, hein? Isso aqui vai demorar algumas horas pra ficar pronto. Ih, pessoal. Deixa eu ver aqui o cenário 21. A gente pode lutar já? Cara, eu vou tentar, galera. Eu vou tentar porque eu tô muito empolgado com isso daqui, tá? Bom, ele tem um metriorincos. Eu vou estar gastando... Nossa, pior que eu vou gastar muito dinheirinho pra fazer isso. Mas vamos lá, tá? Quetzal é uma boa opção, sem dúvidas, pra gente iniciar. Depois, a gente precisa do meu carnívoro mais forte. Quem é? Eu acho que é uma junga. Na verdade, atualmente é o raptor, tá? É o raptor. E depois o caprosucos ou o nundasucos. Nundasucos, aliás. E vamos nessa, maluco. Vamos lá, hein? Gostei desse metriorincos. Legal, legal, legal. Ele tem 65 de ataque. Nossa, o Quetzal tá muito poderoso aqui também, galera. Tô gostando de ver, hein? Beleza, pode atacar à vontade, meu querido. Você não vai passar por mim, não. E agora, o que eu faço? Vou acumular, galera. Vamos ver o que vai dar, tá? Pelo que eu percebi, ele não vai trocar de dinossauro, pessoal. Aff. Vai? Vai sim, né? Mas tudo bem. Defendi. Tô tranquilo. E você se deu muito mal agora, cara. Eu vou te falar porque você ficou em desvantagem. Beleza? Eu vou mandar o raptor. Vai, raptor. E se esse raptor fazer pelo menos o que eu estou imaginando, galera? Se ele acertar esses dois, a gente tá de boaça. Matei! Uh! Boa, garoto! Tá. Beleza. Eu acho que eu vou perder o meu raptor agora. Nossa senhora. Bele, bele, bele. Foi uma troca justa, tá? Porque a gente volta aqui com o nosso Quetzal. Você se deu mal, rapaz. 338. Olha. Não quero falar nada, mas dois ataques acabam com você. Ih! Adios! Gente, jogadas impecáveis aqui, hein? E o tiranossauro, galera? Ele é grande, mas não é dois, como já diria o ditado. Então vai ser tranquilão de matar ele também, tá? E eu acho que o Nunda Sukos nem vai entrar na parada, velho. Sério mesmo. Sério por quê? Porque eu vou atacar com tudo aqui e não quero nem saber, velho. Toma essa! Morreu! Faleceu! Uau! Tranquilo, ó. Isso porque a gente não tava nem com aquele voador que a gente ganhou hoje, né? Se a gente tivesse com aquilo lá, velho, seria muito melhor. Tá, eu desbloqueei, né? Que eu tenha ganhado, né? Ah, esse eu ganhei. Tá. Meia triurincos. Tá, eu não posso colocar ele agora. Beleza, depois eu coloco. E pelo que eu entendi, eu só ganhei isso. Agora a gente precisa chegar no nível 22 pra jogar contra o Pteranodonte, que se eu não me engano é um dos mais fortes voadores aí também, beleza? Bom, galera, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Cara, meus dinossauros estão ficando tops aí. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.